Fala galera, aqui é a Snare e vamos conferir os jogos por menos de 10 reais para essa semana aqui no PC Ainda não temos nenhum novo jogo de graça, nem para jogar, nem para resgate permanente Mas, te garanto aqui que temos excelentes opções em jogos bem baratos E que em sua maioria, rodam em qualquer aspirador de pó de hoje em dia no PC Então, vamos começar Começando aqui com um dos melhores jogos atuais por menos de 10 reais Que é o Darkwood Um jogo de sobrevivência de terror lançado em 2017 pela Acid Wizard Studios Espero que eu tenha falado o nome certo Bom, Darkwood é um jogo muito bom, barato e também que roda em computador fraco E ele está nesse momento aqui no seu menor preço histórico desde o seu lançamento Saindo por 8,49 reais, 66% de desconto, 66, 2 tapas na orelha Inclusive, o game tem legendas em português, cartas colecionáveis, conquistas na Steam E também é um jogo muito leve Então, cara, se você está procurando um joguinho barato E que vale a pena aí gastar 10 reais ou menos de 10 reais Vale muito a pena comprar o Darkwood nesse exato momento aqui na Steam Temos ainda também o Project Warlock Excelente jogo de tiro em primeira pessoa Baseado aí nos clássicos Clássicos do 164 E também com o Fenstein Pois bem, o Project Warlock versão lançado em 2018 Está saindo por 8,75 reais nesse momento aqui na Steam Menor preço já registrado desde o seu lançamento também Inclusive, o game tem interface português, porém não tem cartas colecionáveis aqui na Steam Outra excelente opção de joguinho barato E também que roda em tudo que é computador de hoje em dia É para o River Space Jogo de org-like de ação espacial Lançado em 2017 pela Rockfish River Space 1 está saindo por 8,39 reais aqui na Steam Menor preço já registrado desde o seu lançamento também O game tem cartas colecionáveis Legendas de português, conquistas na Steam E também é um jogo bem leve para você jogar No seu PC fuleiro Outra excelente opção para PC fraco É o The Witcher 2 Segundo jogo da franquia The Witcher Lançado em 2011 pela Seed Project Red The Witcher 2 nesse exato momento está saindo por 5,54 reais aqui na Steam Menor preço já registrado desde 2014 Sim, desde 2014 The Witcher 2 não tem o menor preço histórico Há 6 anos o game sempre sai por 5,54 reais Pô, já passou da hora da Seed Project dar o The Witcher 2 de graça O que vocês acham? Bom, The Witcher 1 também está com descontos aqui nesse exato momento Primeiro jogo da Khan... Mano, sempre aparece, não posso fazer nada The Witcher 1 em Resident Edition, versão lançada em 2008 Saindo aqui na Steam por 2,54 reais E tem mais gente jogando The Witcher 1 nesse momento Do que o The Witcher 2, olha que viagem Temos ainda também o The Witcher Adventure Game Joguinho de estratégia de tabuleiros da franquia The Witcher lançado em 2014 Saindo aqui na Steam nesse momento por 3,85% de desconto Mas o jogo não tem cartas colecionáveis Também temos aqui menos de 24 horas para a promoção do NBA 2K2N Se encerrar na Steam O jogo está nesse momento aqui na Steam Saindo por 9,52 reais Menor preço já registrado desde o seu lançamento Inclusive, logo logo vai lançar a nova versão desse jogo Por quase 300 reais Então mano, se você tem interesse aí Se você gosta de jogos de basquete Compra, aproveita essa promoção para comprar o do NBA 2K2N por 9 reais Porque vai demorar muito tempo para um jogo dessa franquia Sair tão barato assim novamente E provavelmente, essa deve ser uma das últimas promoções Que essa versão de 2020 do NBA tem aqui na Steam Saindo por 9,52 reais A promoção vai se encerrar às 2 horas da tarde De amanhã, dia 1º de setembro Na Green Man Game, a lojinha verde Temos aqui algumas promoções também Como por exemplo, Dirt Halley 1 Lançado em 2015 pela Codemasters Rebote da franquia de Dirt Halley Saindo por 9,76% de desconto com ativação na Steam Seguinte, esse game aqui está com um cheirinho De que vai ser removido em breve da loja da Steam Porque já foram lançados aí muitos jogos da franquia Depois desse Dirt Halley E a Codemasters tem aí Um histórico de não renovar suas licenças E assim, os jogos param de ser vendidos Em plataformas como a Steam, tá? Então se você tem interesse no game Se você ainda não tem Eu recomendo você planejar fazer a compra do Dirt Halley Por 9 reais Porque provavelmente esse game deve ser removido Das lojas digitais em breve, beleza? Outro joguinho barato também Que roda em tudo que é PC fuleiro É o Hard Reset Redux Lançado em 2016 Joguinho de ação em primeira pessoa Saindo por 3,70% a 90% de desconto Ativação também permanente na Steam E eu vou deixar os links e afiliados No comentário fixado, como sempre Agora temos uma sequência de jogos Que são melhores do que o Velozes Furiosos Como por exemplo o Riot Jogo de corridas em motos Sim, o jogo de corrida em motos É muito melhor do que o Velozes Furiosos Crossroads Saindo aqui por 9 reais e 49 centavos Temos também o MotoGP 14 Versão de 2014 Sim, desse jogo de corridas em motos Saindo por 4 reais e 13 centavos Um dos menores preços já registrados Temos também o Race for Tuning Esse jogo com toda e absoluta certeza É muito melhor do que o Velozes Furiosos E também está saindo aqui por 4 reais e 25 centavos E temos também, é óbvio, o Briaman Temos aqui também o Ultimate Racing 2D Jogo de simulação de corridas em 2D AVA Saindo aqui por 9,99, 10 reais Menor preço já registrado na Steam E com toda certeza também é muito melhor Do que o Velozes Furiosos Na RoboBundle Faltam aqui dois dias Para o fim do pacote do Kineford Bundle Onde por 1 dólar, mais ou menos 5 reais Vocês garantem o Kineford 1 E todas as suas DLCs, beleza? 1 dólar, 5 reais Ativações permanentes também na Steam Na nuvem, a revendedora de jogos brasileira Temos o Omerta City of Gangsters Jogo de estratégia em co-op Lançado em 2013 pela Calypso Media Saindo por 10zão 80% de desconto Ativação permanente na Steam E também temos aqui o Port Royal 3 Gold Outro jogo de estratégia Lançado em 2013 Lançado em 2013 também pela Calypso Media Famosos jogos aí de estratégia da Calypso Saindo por 8,73 centavos Ou 8,74 centavos Não sei porque eu falei 73 Com ativação permanente na Steam Links de afiliados também no comentário fixado E é claro que temos aqui também O Sin City 4 Deluxe Edition Saindo por 10,93 reais Com ativação permanente na Steam É muito difícil achar desse game Com ativação na Steam Então se você tiver interesse Eu vou deixar o link de afiliado também No comentário fixado Voltando para a Steam Também temos ele Plants vs Zombies God Edition Versão de 2009 Do primeiro jogo da franquia Saindo aqui por 2,47 reais 75% de desconto Inclusive Já está disponível aqui o EA Play Na Steam Então confere o vídeo Que postamos hoje mais cedo Passando aí no card A direita do vídeo Beleza? Ainda temos também o Reus 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 É um game que você é Praticamente um deus Nesse jogo É basicamente isso Não tem muito o que falar Saindo por 3,39 Rinald Explorers Jogo aí de estratégia de aventura Em turnos Lançado em 2015 Saindo por 7,39 reais É um dos menores preços já registrados E o jogo também tem cartas colecionáveis Temos também Everything Sim, aquele joguinho de simulação Bem relacionante Lançado em 2017 Que já ficou de graça Na Epic Games Sim Você provavelmente já tem esse jogo Na sua conta da Epic E nem sabia disso O game está saindo por 5,59 reais Aqui na Steam Nesse momento Dead Effect 2 Jogo de ação zumbi Em primeira pessoa Lançado em 2016 Está saindo aqui na Steam Por 4,74 O menor preço já registrado na loja Além de termos também O Zone World Jogo aí de parkour Em primeira pessoa Exatamente Lançado em 2017 Saindo por 6,70% De desconto Magic 1 Jogo de RPG cooperativo Lançado em 2011 Pela Paradox Interactive Está bem baratinho Aqui na Steam Também saindo por 4,24 E na GOK.com Ainda temos aqui 4 promoções muito boas Temos aqui o Mount & Blade Warband Excelente jogo de estratégia E RPG Tudo junto Saindo por 7,49 reais Temos ainda também O jogo de aventura The Finishing of It's and Carter Lançado em 2014 Saindo por 7,39 Temos também O Stronghold Crusader HD Versão HD Sim Remaster aí Desse excelente jogo de estratégia Está saindo por 3,29 E por último Temos aqui o Torchlight 1 Que já ficou de graça Também na Epic Games Mas está saindo agora Na GOK.com Por 7,49 reais Bom, esses são os jogos baratos Do começo dessa semana Diz aí nos comentários O que você achou Sobre esses jogos Lembrando que no comentário fixado Eu vou deixar os links E afiliados E também o link Da planilha completa Com todos os jogos Que trouxe nesse vídeo Lembrando que também Estaremos aí ao vivo Toda segunda, terça Quinta e sexta A partir das 8h30 Lá no site Então se você está mais Que convidado Link também no comentário fixado E se você gostou Desse vídeo Curto e rápido Peço que deixe o seu like Compartilhe com amigos E inscreva-se Se for a sua primeira vez Aqui na área Vejo vocês na próxima E falou Grande abraço E até mais Vai, vai Mais rápido